E aí pessoal, tudo certo? Hoje é dia de vídeo de ação de pesca aqui no Pesca Fácil, então sejam todos muito bem-vindos a uma pescaria noturna hoje, ou pelo menos uma prévia de uma pescaria noturna. A gente ainda vai ficar devendo aquela de passar a madrugada inteira pescando. Hoje vai ter que ser uma pescaria um pouquinho mais rápida e por isso a gente veio até o norte da ilha, mais precisamente novamente na praia de Cachoeira do Bom Jesus. A gente esteve por aqui há um tempinho atrás e um pescador falou para a gente que de noite sai muito peixe bom, bastante papaterra, às vezes curvina, pescada, até anchova. Então a gente pensou, por que não, né? Então a gente está aqui para mostrar para vocês essa pescaria e a gente chegou no fim de tarde e olha só o pôr do sol que a gente pegou, gente. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que maravilha esse pôr do sol, mas será que deu peixe nessa nossa pescariazinha noturna? Vamos lá então. Então aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora. Olha a papaterrona então, gente. Que linda que entrou aqui, olha as cores dela, olha. Para quem não sabe, isso aqui é uma pescada, gente. Já ouviu falar no mercado de pescadinha, filé de pescadinha? A briga está muito boa. Que maravilha. Estou aqui com o coração já pulando na boca, pessoal, porque está longinho, ainda está na meia distância, mas a briga está boa demais. Vamos nessa, torcer para ele não escapar, pessoal. Cruzem os dedos vocês aí em casa, cruzem os dedos. Torcida, vou mostrar um peixão aí para vocês, vamos lá. Vamos lá então, pessoal, o primeiro arremesso aqui do nosso fim de tarde. A vara deu uma balançadinha e a gente vai checar para ver qual que é, né? Vamos nessa então, dar uma olhada. Ver o que pode vir aqui para a gente nesse começo de fim de tarde, pessoal. Cachoeira do Bom Jesus, norte da ilha. Praia bem bacana aqui. E vamos ver se vem alguma coisa, se vai estar bom de peixe hoje também. Aí, pessoal, não é o que a gente queria. Estamos atrás das anchovas, mas vamos ver, né? Roncadorzinho, bonitinho. Engoliu aqui o anzol, mas a gente tira ele fácil, fácil. Já vamos devolver esse roncador para a água, tá certo? Vamos lá então. Olha quem apareceu, gente. Apareceu a cocorroca, olha aí. Cocoroquinha, pequenininha, não é grande não. Essa aqui veio no camarão. Então, vamos tirar ela do anzol e vamos soltar ela. Porque está pequenininha, né? Cresça e apareça, querida. Vamos tirar ela do anzol então, tá certo? Vamos soltar a cocoroquinha então, bonitinha? Vamos soltar ela, levar ela para a água. Então, pessoal, vamos lá fazer uma rápida leitura dessa praia que a gente está pescando hoje. Como vocês podem perceber, uma praia de Bahia não tem ondas, facilita. A gente pode pescar tanto na beirinha, quanto na média, quanto na longa distância também. Sem problema nenhum. A maré, nesse momento, está quase torrada, está bem vazia. Já já ela vai virar para começar a encher. O que é muito bom para a nossa pescaria, devem aparecer os peixes cada vez mais encostando na praia junto com a subida da maré. Ou seja, vamos ficar atentos, porque cada vez vão estar comendo mais pertinho da praia também, com arremessos menos longos. Então, pessoal, essa é uma leitura básica. Como a gente falou, a gente está aqui com dois conjuntos, né? Um para cada distância, esse aqui arremessando um pouco mais longe. Uma vara de 4,20 metros. E aqui uma de 3,90 metros, arremessando um pouquinho mais perto. Mas já já a gente passa aí qual é o equipamento que a gente está utilizando nessa pescaria de hoje. A água não está gelada, não. Está aí por volta dos 22 graus a temperatura, o que permite que a gente coloque iscas um pouquinho maiores, especialmente no período da noite. Porque de noite, os peixes predadores comem mais também. Então a gente está aumentando um pouquinho o tamanho da isca para ver se sai um bitelo aí. Um peixe um pouco maior nessa nossa pescaria de hoje, pessoal. Vamos voltar para a pescaria, então. Vamos lá. Aí, ó, galera. A Surf Pro aqui, ó, se arcando toda. Coisa linda. Vamos ver. Mas a batidinha foi boa. Está na média distância essa aqui. Não está na longa. Ó, está batendo desde lá de longe. Vamos ver o que pode vir para a gente aqui. Pode ser uma ubarana, pode ser uma anchova, pode ser um robalete, pode ser muita coisa, minha gente. Então vamos ver o que que vem. Mas que tem peixe? Isso inegavelmente tem. Vamos lá, então. Vamos trazer ele aqui para pertinho. Está na média distância, não está na longa, não deve demorar muito não, então. Está mais escuro aqui na beira da água, então está difícil de a gente ver onde é que está a linha. Vamos lá, então. Trazer ele aqui para perto. Vamos ver, vamos ver o que que vem aqui para a gente. Ó, chegou no arranque. Começou a brigar mais aqui na beira. E a briguinha é boa, gente. A briguinha é boa. Ó. Eita, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Olha a papaterrona, então, gente. Que linda que entrou aqui. Olha as cores dela, olha. Toda listrada com pontos pretos aqui. Prateadona. Coisa mais linda, filhotona. Obrigado, ó. Obrigado, papaterrona, pela briga. Show de bola. Olha só aqui, ó. Como ela tem esse bigodinho aqui, ó. Vamos ver se dá para ver, pessoal. Olha só que bacana. Ela tem bem certinho o bigodinho aqui, ó. Que é uma das principais características da papaterra. Se você não sabe o que que você pegou, ó. Ah, na dúvida, tem bigodinho é papaterra, gente. Simples assim. Coisa linda, né? Isso aí, papaterrona, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Dá uma balançadinha aqui na vara, na azul. Que é a nossa surf ultra. E que está lá fora. Vamos lá, então, ver o que pode ter vindo para a gente, pessoal. Balançou a ponta da vara. Coisa linda. Vamos ver. Essa aí foi uma balançadinha um pouco mais tímida do que aquela papaterra que vocês viram antes ali, né? Que, diga-se de passagem, infelizmente, na hora que estava saindo da água, acabou a bateria da câmera. E, infelizmente, não deu tempo de pegar. Mas a gente mostrou ela depois ali, né? Quando saiu. Para conseguir mostrar para vocês qual era o peixe que estava brigando daquele jeito. E papaterra brigando desde lá de longe é estranho até. Porque papaterra geralmente briga mais na beira do que desde lá de longe. Mas foi o que veio. Papaterra bonita. E vamos ver agora. Deu mais uma batidinha. Um pouquinho mais tímida. Mas vamos ver. Vamos ver o que pode ter aqui para a gente, né, pessoal? Vamos lá, então. Até agora está só pesadinho. Não está brigando, não, viu, gente? Está chegando aqui na beirinha. Vamos ver se aqui briga um pouco mais. E? O que é isso? O que é isso? Olha o escândalo que o bichinho faz. É um carapicu. Grandinho. Mas ele faz um escândalo que parece até peixe grande, gente. Que coisa impressionante. Vamos tirar o carapicu, então. Vamos lá. Aí, ó, pessoal. A nossa surf pro também deu aí uma balançadinha. Então vamos ver. Ó, está pesadinho. Essa aqui, ela tem a ponteira bem sensível. Essa vara aqui se arca toda. Olha só que briga boa, gente. Eita, rapaz. Vamos ver o que vem aqui para a gente, então, na meia água, hein? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Eita, coisa boa. Vamos nessa, vamos nessa. Está pesadinho, pessoal. Está pesadinho. Não está brigando muito, mas o pezinho está bom. Não correu lateralmente muito, mas agora parece que deu uma corridinha para os lados, viu? Está correndo um pouquinho para a esquerda. A maré não está correndo, mas o peixe parece que deu uma corridinha. Vamos ver. Está chegando aqui mais pertinho. Vamos lá. Vamos ver o que vem aí para a gente nessa noite. Estamos na Cachoeira do Bom Jesus, no norte da ilha, pessoal. Florianópolis, Ilha da Magia. Olha. Deu um pezinho bom aqui. Agora dá uma cabeçadinha de ponta de vara. Vamos ver o que tem para a gente. Vamos lá. Eita, rapaz. Está aqui na beirinha. Está aqui na beirinha. A beirinha está boa. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha só o que apareceu, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Se não sabe, chega aqui junto que eu vou mostrar para vocês. Vem cá. Vem cá, pessoal. Aí, ó, pessoal. Chamei vocês junto aqui. Veio o carapicu aqui em cima, mas no anzol de baixo. Veio essa querida aqui, ó. Para quem não sabe, isso aqui é uma pescada, gente. Já ouviu falar no mercado de pescadinha, filé de pescadinha? Isso aqui é a pescada. Tem a pescada amarela e a pescada branca. Essa aqui, ó, é a pescada branca. Olha que peixe bonito. Ele tem uma listra aqui em cima, ó, que lembra um pouquinho até a do robalo, só que não é tão preta. Ela tem as nadadeiras com pouco espinho, espinho mesmo. Elas são mais macias, as nadadeiras dela. Ela é um peixe bem forte e tem que tomar cuidado, viu, gente. Essa aqui eu não vou segurar pela boca, não, porque ela tem dente. Olha aqui, ó, os dentinhos dela aqui, ó. Dá para ver bem certinho ali os dentinhos dela. Aqui na parte de cima, ó. São poucos dentes que ela tem, mas são extremamente afiados. Tem que tomar cuidado. Está aí, ó, pescadinha branca saindo aqui na cachoeira do bom Jesus em Florianópolis nessa noturna, pessoal. Vamos nessa! Então, pessoal, falando rapidamente sobre o material que a gente está utilizando nessa noturna de hoje. Para arremessos mais longos, estou utilizando uma Surf Ultra da Pesca Brasil de tamanho 4,20 metros. Para arremessos longos, combinado com um molinete tamanho 8 mil e linha 0,16. Com arranque cônico de 0,20 até 0,57. Chicote de comprimento 1,70 metros e dois anzóis tipo maruzeigo tamanho 12. Utilizando principalmente a isca de filé de carapicu, camarão e também minhoca de praia de acordo com a circunstância. Então, vamos ver o outro equipamento também, então. Vamos lá! Então, pessoal, nesse segundo material, a gente está utilizando uma vara Surf Pro, também da Pesca Brasil, só que de 3,90 metros, 30 centímetros menor. Estou usando ela para média distância e também um pouquinho mais em direção à beira. Estou usando também uma linha 0,16 e um molinete, que é o modelo Orbital Surf, também da Pesca Brasil, tamanho 10 mil, com capacidade de linha bem boa e com arranque cônico também de 0,20 a 0,50. Chicote aqui, a gente está utilizando também o mesmo esquema de chicote com miçanga rotor e aproximadamente 1,50 metros, esse aqui tem de comprimento. Também com anzóis maruzeigo tamanho 12, um pouquinho maior. E também, claro, logicamente, o tamanho nas duas varas, a pernada de aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Em ambas, a gente está usando a chumbada tipo Beat Bomber com haste. Só que nessa aqui, 80 gramas e naquela vara lá, 120 gramas. E esse é o material que a gente está usando na nossa pescaria de hoje. Lembrando que se você gostou de algum material, a Pesca Brasil e a Náutica estão com todos esses equipamentos com desconto especial aqui do Pesca Fácil. É só você entrar no site náuticalazer.com.br e você utilizar o cupom PBMAREPRAIA ou PBPRAIAEMAR. Qualquer um dos dois te dá 10% de desconto em todos esses equipamentos que a gente mostrou aqui no vídeo de hoje, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Não tinha dado nenhuma batida. Estava paradinho o conjunto, parecia que não tinha nada. Quando eu fui ver, um baita de um peso, gente. Olha só isso. Olha a ponta da vara. E essa ponteira aqui, ela é bem rígida, pessoal. Ela é bem rígida. Então, tem coisa boa por aqui. Está dando cabeçada de ponta de vara. Desde lá de trás. Essa aqui é que estava na longa distância e com filé de carapicu, pessoal. Olha o peso que está. Deixa eu até regular aqui a fricção. Porque essa aqui eu vou ter que trabalhar bem para garantir que não vai abrir o anzol nem nada. É pesado, não sei o que é. Mas briga bem que é uma loucura, gente. Vamos ver o que pode estar vindo aqui para a gente. Vamos lá. Pesado está. E que engraçado que não puxou. Não bateu forte nem nada. Mas está brigando desde lá de longe. Ela só ficou paradinha. Comeu e dormiu no local. Agora o que é, minha gente? É o que nós vamos ver. A briga está boa, gente. A briga está muito boa. Que maravilha. Estou aqui com o coração já pulando na boca, pessoal. Porque está longinho. Ainda está na meia distância. Mas a briga está boa demais. Vamos ver o que vem por aqui para a gente, pessoal. Está brigando. Está brigando. Está chegando mais pertinho aqui. Já está chegando na curta, na beirinha. Vamos lá. Acho que tem que cansar mais um pouquinho o peixe ainda. Vamos nessa. Torcer para ele não escapar, pessoal. Cruzem os dedos vocês aí em casa. Cruzem os dedos. Torcida. Vamos mostrar um peixão aí para vocês. Vamos lá. Olha só que briga boa. Ele vem dando cabeçada o caminho inteiro, gente. O que será que está vindo aqui para a gente, pessoal? Vamos ver. Está aqui na beirinha. Está aqui na beirinha. É uma cocoroca e uma cobra, gente. A cocoroca é enorme. Uma baita de uma cocorocona. Agora, a cobra não precisava. É ela que está fazendo esse peso todo, com certeza. Mas olha o tamanho dessa chinela, dessa cocoroca, gente. Que coisa mais linda. Vamos lá. Vamos tirar ela do anzol, pessoal. Deu mais uma batida boa. Essa aí bateu, bateu mesmo, hein? Vamos ver o que vem aqui para a gente. Deu uma batida mais considerável. Antes entrou uma cocoroca aí junto com uma cobra, rapaz. Mas parecia que tinha uma anchova na ponta da linha, de tão grande que foi a briga. E no outro arremesso, a gente nem conseguiu mostrar. Já já eu mostro para vocês. Saiu também uma caratinga, que é a mistura do carapicu aí com a cara peva também, né? É um peixe bem parecido, só que é mais larguinho, assim. É bem interessante. Mas vamos primeiro ver o que vem nisso aqui, né, minha gente? Porque batida boa, a gente não despreza nem menospreza, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver se vem aqui alguma coisa para a gente, ó. Está pesadinho, mas também nada de muito demais, viu, gente? A batida foi mais impressionante do que o peso que está fazendo. Vamos ver se mais para a beira aqui rola uma briga melhor. Vamos lá, então. Vamos lá. Está chegando aqui na beirinha, pessoal. Ó, está batendo agora. Agora sim, está dando uma briguinha. Eita! Ó, uma pontada de cabeça de vara. Está vindo a onda, está vindo a onda. Vamos ver o que é, vamos ver o que é. Aê! Mais uma papaterrona bonita, gente! Olha que coisa linda. Pega no filé de carapicu, hein? O filé de carapicu também pega a papaterra. Coisa linda! Dá-lhe pescariazinha noturna. Vamos nessa, pessoal, tirar do anzol. Está aí a papaterrinha, ó. Mais uma bonita, com as manchinhas pretas na lateral. Show de bola. Até escapou, tadinha. Foi para o chão. Não vai para o chão, não, filha minha. Não vai para o chão, não. Deixa eu tirar a areinha dela aqui, ó. Aí, ó. Ela não quer ser mostrada, gente. Não tem jeito. Está indo para o chão a qualquer custo. Vamos lá. Vamos ver se a gente mostra ela aqui, ó. Olha o bigodinho dela aí, ó. Olha o bigodinho característico da papaterra. Aqui, ó. Oh, rapaz. Coisa linda de betara. Está aí, ó. Está na mão. Mais uma betarinha noturna de hoje. Olha a caratingazinha aí, gente. Que coisa mais linda. Ela lembra um pouco o carapicu, lembra um pouco a carapeva. Mas ela tem essas barbatanas aqui, ó. Um pouquinho mais amareladas. Trateadinha. E ela é mais larga também, como vocês podem perceber, ó. Essa aqui ainda é pequena. Ela cresce mais. Então, vai voltar para a água. Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Deu uma afrouxada nessa linha aqui. E vamos ver, então, se saiu alguma coisa, né? Vamos lá, ó. Vamos lá, minha gente. Não está muito pesado. Joguei bem mais na médiazinha, pequenininha. Mas, às vezes, o peixe está encostando, né? Então, a gente tem que descobrir aonde o peixe está. E esse é um dos grandes segredos da pescaria, gente. A proatividade. Não se contente com poucos resultados. Descubra onde o peixe está. Às vezes, ele está na beirinha. Às vezes, ele está lá longe. Às vezes, ele está na média distância. Você tem que testar e ser proativo. Caçar o peixe. Ir atrás dele. E não se contentar em não pegar nada. Esse é o segredo, viu, gente? E assim a gente vai indo. Vamos lá ver o que saiu aqui pra gente. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, ó. O que saiu pra gente? O que saiu pra gente? Uma mini ubarana, gente. Olha aqui, ó. Uma ubaranazinha. Deixa eu tirar o anzol da boca dela. Esse bicho é forte, que é uma loucura. Estou segurando ele pra eu conseguir tirar o anzol aqui. Faz uma força inacreditável. É até difícil de segurar, ó. Quer ver, ó. Ó, uma ubarana. Também conhecida em algumas regiões do Brasil como banana. Está se contorcendo toda aqui na minha mão. Vai voltar pra água, né? A ubarana, ela cresce bem mais. É um peixe extremamente esportivo. Mas ele não tem muito valor comercial, não. Porque a carne dela é cheia de espinho. Então, a gente acaba geralmente soltando, né? Mas é um peixe divertido de pescar. Tomara, já que essa aqui é a filhotinha, que vem a mãe, que vem o pai agora, de tamanho maior. Vou soltar essa aqui. Vamos lá. E é isso aí, então, pessoal. Essa foi a nossa mini pescareazinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sai um pouco de tudo. Sai o Icarapicu, sai o Pescada, sai o Papa Terra. E foi divertido demais, né, gente? Espero que vocês tenham curtido. E a gente pretende, sim, voltar aqui pra fazer uma pescaria um pouco mais longa. E principalmente pra ir atrás das anchovas e quem sabe até mesmo dos robalos, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui do Pesca Fácil, tá certo? Um grande abraço e ótimas pescarias! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.